Os médicos da Santa Casa de Santo Anastácio cruzaram os braços na segunda-feira e permanecem com os serviços de baixa complexidade paralisados. Eles alegam atraso no pagamento de salários. A Santa Casa culpa a Prefeitura e a Prefeitura empurra também para a Santa Casa. Nesse fogo cruzado, quem sofre mesmo é a população, que ainda pode ficar sem o atendimento de urgência. Hoje foi dia do Gersino passar sufoco. Segundo o aposentado, o cunhado dele chegou passando mal ao pronto-socorro da Santa Casa de Santo Anastácio e não foi atendido. Foi ali e jogava para cá, daqui e jogava para lá. Fica com dó, só o Frank era um ser humano. Então é triste, mas é verdade, é realidade que está acontecendo aqui em Anastácio. A população está sofrendo com a greve dos médicos, que já dura cinco dias. Eles falaram que só emergência. Aí nós foi, teve que pagar um médico particular, teve que tirar dinheiro da boca para pagar. A gente vai no hospital ruim, não tem médico, chega aqui no poço, a gente cinco horas da manhã para ser atendido, fica até uma hora dessa, fala que não tem vaga. Então eu acho assim, que a Anastácio está a coisa mais horrível do mundo, nós nunca passamos por isso. E antes disso, nós sentimos caídos aqui na cidade. De acordo com o diretor clínico da Santa Casa, os salários estão atrasados. Existe lá na Santa Casa todo o recebimento e tudo o que foi gasto em cada setor. Não recebi julho e nem agosto, então não sei pagar uma parte de junho, mas nem tudo. Para piorar ainda mais o drama de quem precisa do pronto-socorro, a Santa Casa agora anunciou a dispensa de oito especialistas e que somente os casos de urgência e emergência, por enquanto, serão mantidos. A Santa Casa culpa a Prefeitura pelo atraso. O Executivo afirmou que o último mês ainda não foi pago, mas tem cumprido o convênio de repasse de 130 mil reais mensais. Só estamos atrasados um mês, um mês de acordo com o financeiro e a contabilidade, só está faltando um, das verbas empenhadas para eles. Agora, essa subvenção, pelo que dá a entender, é que é exclusivo para os médicos, não é isso. Nós passamos para lá, agora a questão da administração da Santa Casa é ela que tem que gerir, fazer a forma de pagamento para os médicos, é problema deles. A polêmica deve ganhar mais um capítulo preocupante. Existe a ameaça de paralisação total dos atendimentos. Até o dia 30 desse mês, o que está sendo feito, caso não haja o acerto de todo o atrasado, aí vai ser paralisado também. Falar que eles não podem trabalhar sem receber, né? Até eu concordo com eles, mas a população não vai pagar por isso, né? Está nessas condições aqui, a Anastácia está nessas condições. E nós procuramos a Irmandade Anitta Costa, que administra a Santa Casa de Santo Anastácio, que nos informou que o repasse dos meses de julho e agosto da subvenção está em atraso. A entidade informou ainda que o hospital passa por uma crise financeira devido à defasagem da tabela SUS e está em negociações com a prefeitura. Eles dizem que as reivindicações dos médicos estão corretas e que esperam que a situação seja resolvida o quanto antes, para que a população não seja afetada.